E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos fazer juntos um unboxing do box do sexta-feira 13. Pessoal, eu comprei lá da CD Point aquele maravilhoso box importado, aquela edição deluxe lançada pela Shout Factory. Eu trouxe aqui e a gente vai abrir juntos, pessoal. Eu estou muito, muito curioso para ver como é que é tudo. Então caso você não seja inscrito aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros Jason Maníacos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, a máscara de hockey e vem comigo. Marcelo Morandini apresenta Unboxing Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Essa edição importada foi comprada pelo site da CD Point. Chegou bem rápido. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para a compra. Foi lançada pela Shout Factory, responsável por lançar também o box da franquia Halloween. Nessa coleção estão todos os filmes do Sexta-feira 13, inclusive o Fred vs. Jason, mais um disco duplo repleto de extras exclusivos, que incluem making of, entrevistas, bastidores, galerias de imagens e comentários em áudio do elenco e da equipe. Tudo que já foi lançado em Blu-ray antes, mais uma tonelada de coisas novas. Para os primeiros compradores, eles enviaram um pôster e uma litografia exclusivos, mas esgotaram bem rápido. São 12 filmes em 16 Blu-rays, que podem ser reproduzidos também em equipamentos aqui do Brasil, porque o código regional daqui é o mesmo dos Estados Unidos. Só que, claro, não vai ter dublagem nem legenda em português. Tudo vai ser em inglês apenas. Mas eu recomendo para todo mundo que curte essa saga. O box é lindo. A arte toma conta de todos os lados da caixa. Vem um encarte externo com as especificações técnicas, e que pode ser retirado e guardado à parte. E, claro, todos os filmes e embalagens individuais. E, além dos filmes, vem um livreto ilustrado com muitas informações sobre as produções. Tudo seguido, mesmo padrão gráfico, muito, mas muito legal mesmo. Os quatro primeiros filmes e a parte 9 já foram remasterizados. O restante foi feito com um master anterior americano, que já era excelente. Outra coisa legal é que eles oferecem áudios em mono e estéreo originais, e também a remasterização em 5.1, dando uma outra vida para os filmes assistirem ao som do home theater. E, pela primeira vez, a parte 3 em Blu-ray 3D. Isso mesmo, a terceira parte em Blu-ray 3D, para você assistir na sua TV 3D. E já adianto, os efeitos são perfeitos. O Sexta-feira 13, parte 1, vem em dois Blu-rays. O primeiro tem a versão de cinema, com uma nova digitalização em 4K do negativo original da câmera. O áudio está em DTS-HD Master Audio mono, e tem como extras trailers, spots de TV e rádio, e galerias de imagens do filme, dos posters e dos lobby cards. Já o segundo disco vem com a versão sem cortes, e o áudio em mono e inglês 5.1. E também foi digitalizado do 4K original, e com uma faixa de mono restaurada. Tem comentários em áudio com o diretor Sean Cunningham, o roteirista Victor Miller, e as atrizes Adrienne King e Betsy Palmer. No disco 3, Sexta-feira 13, parte 2, que tem o áudio DTS-HD Master Audio mono, e 5.1 também. Também tem a nova digitalização em 4K do negativo original da câmera. Uma nova trilha sonora mono restaurada, novas cenas cortadas, a tão esperada filmagem, sem aqueles cortes do Gore-Tack nessa edição. Também tem um novo comentário de áudio com a atriz M. Steele, do cineasta Tommy Hudson, e do autor Peter M. Brake. Também vem uma conversa com a atriz M. Steele, moderada por Justin Bean, um livro digitalizado, mais contos do Kim Blood, mais um DVD-ROM com outro artigo da Fangória, trailers, spot de rádio e TV, as convenções de terror, galerias de fotos de Steele, lobby-cartes e cartazes de cinema. No disco 4, Sexta-feira 13, parte 3, em Blu-ray 3D, com áudio DTS-HD Master Audio mono, e também em 5.1, com uma nova digitalização 4K, do negativo original da câmera, para as versões 2D e 3D do filme. Também tem a nova versão em Blu-ray 3D do filme, para assistir em um televisor 3D. Também tem uma nova trilha mono restaurada, comentários em áudio com os atores Larry Zerner, Paul Krakta, Richard Brooker e Dana Kimmel. Além dos bastidores sobre o 3D, mais contos do Kim Blood, artigo da revista Fangória, trailers, spots de TV e de rádio, galerias de cartazes, fotos e alguns lobbycads também. No disco 5, Sexta-feira 13, o capítulo final, com áudio DTS-HD Master Audio mono, e em 5.1 também. A nova digitalização em 4K do negativo original da câmera, e uma nova trilha mono restaurada. Como extras, temos comentários de áudio, com o diretor Joe Zito, com o roteirista Barney Cohen, e com o editor Joel Goodman. Também tem comentários em áudio, de cineastas Adam Green e Joe Lynch. Além de cenas cortadas, com os comentários do diretor Joseph Zito, o documentário Dia do Azar de Jason, 25 anos após Sexta-feira 13, o capítulo final. Além do final alternativo, vários vídeos de bastidores, o quarto episódio do The Lost Tales from Kim Blood, mais alguns documentários sobre o filme, galerias de fotos, steel cartazes e lobbycads, e um monte de coisa a mais. No disco 6, Sexta-feira 13, parte 5, o novo começo. Também tem áudio DTS HD Master Audio Mono, e também tem a trilha 5.1. Tem a nova trilha mono restaurada. Também como novidade, um comentário de áudio com Melanie Kinnaman, com Deborah Voorhees, Tiffany Helm, e o ator Peter M. Brake. Também tem um novo comentário em áudio, dos cineastas Adam Green e Joy Lynch. Também tem um comentário em áudio, com o diretor e co-roteirista Dennis Steinman, com os atores John Shepard e Sheva Ross. O capítulo 5, também da série The Lost Tales from Kim Blood. Também tem Making Of, mais documentários, o artigo da Fangoria, spots de TV, trailers, galerias de imagens de estilo, lobbycads, e cartazes de cinema. É muita coisa, gente. No disco 7, Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, com áudio DTS HD Master, áudio estéreo, e em 5.1 também. Tem a nova faixa estéreo restaurada. E como novidade, comentário em áudios com Tom Matthews, Vini Gustafel, Cary Newman, Cynthia Kenya, C.G. Graham, e o autor Peter M. Brake. Também tem um novo comentário em áudio, com os cineastas Adam Green e Joey Lynch, e do escritor e diretor Tom McCullough. Além dos documentários sobre o filme, Making Of, storyboards do final alternativo, novos spots de rádio, e as galerias de fotos. No disco 8, sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, com áudio DTS HD Master, áudio estéreo, e em 5.1. A nova faixa de estéreo também foi restaurada. Comentários em áudio com os diretores John Carl Bertler, e os atores Kane Hodder e Larr Park Lincoln. Além do Making Of do filme, um documentário sobre telecinese, vídeo dos bastidores, as cenas deletadas com introdução, o artigo da Fangoria, trailers de cinema, novos spots de TV, e galerias de imagens do filme, lobby cards e dos cartazes de cinema. No disco 9, sexta-feira 13, parte 8, Jason Atac em Nova York, com áudio DTS HD Master Audio estéreo, e em 5.1 também. Tem comentários de áudio com o diretor Rob Redden, e com os atores Scott Rivens, Jensen Daggett e Kenny Hodder. Além de Making Of do filme, as cenas cortadas, erros de gravação, trailer de cinema, um novo spot para TV, galeria de imagens com as cenas do filme, lobby cards e os cartazes de cinema. No disco 10, Jason vai para o inferno, a última sexta-feira. Esse veio com a versão de cinema, que tem áudio DTS HD Master estéreo, e também em 5.1. Tem uma nova varredura em 2K do interpositivo, uma nova introdução do diretor Adam Marcos, trailer de cinema, spots de TV novo, galerias de imagens, posters e fotos de bastidores, e um vídeo sobre os objetos cenográficos utilizados no filme. E no disco 11, a versão sem cortes desse filme, com áudio DTS HD Master audio estéreo, e a versão em 5.1. Uma nova varredura em 2K do interpositivo, com as inserções em HD, novo comentário em áudio com o diretor Adam Marcos, com o roteirista Dean Allery, e o autor Peter Brake. Uma entrevista com o Ken Hodder, sobre interpretar Jason, e um vídeo adicional com um novo comentário de áudio opcional, do diretor Adam Marcos, e do autor Peter Brake. No disco 12, Jason X, com áudio DTS HD Master estéreo, e em 5.1. Tem nova varredura em 2K do interpositivo, tem um comentário em áudio com o diretor Jim Isaac, o escritor Todd Farmer, e o produtor Noel Cunningham, além de uma nova introdução por Ken Hodder. Um novo comentário de áudio com o escritor Todd Farmer e Peter Brake, além do Making Off apresentando entrevistas com os produtores Noel Cunningham e Sam Cunningham, e o ator Ken Hodder e o escritor Todd Farmer. Também tem um novo documentário, No Espaço Ninguém Pode Ouvir Você Gritar, que tem uma entrevista com o escritor Todd Farmer, além de uma nova entrevista com a atriz Christy Angus. Novo documentário Jason Reiniciado, Sean Cunningham em Jason Vai Para o Inferno e Jason X. No disco 13, Fred vs. Jason, com áudio Dolby True HD 5.1. Ele tem comentário em áudio com o diretor Rony Hu, com os atores Robert Englund e Ken Kierzeninger. Ainda inclui 21 cenas excluídas e alternativas, que incluem a abertura com encerramento original, com os comentários opcionais do diretor Rony Hu e do produtor executivo Douglas Curtis. Tem também o documentário Gênesis, Inferno do Desenvolvimento. Também tem as visitas das locações no local Springwood Revisited e Cabin Fever. Além de dicas de decoração do Jason, as acrobacias, quando o impulso vem para empurrar, que fala sobre os dublês em ação, os efeitos de maquiagem com todos os efeitos e os segredos da beleza de Fred, além de trailer de cinema e spots de TV. No disco 14, Sexta-feira 13, que é o remake de 2009, que tem as versões de cinema e as sem cortes, com áudio Dolby True HD 5.1 e Dolby Digital 5.1, ambos em inglês. Ainda inclui uma faixa de curiosidades sobre terror, com comentários do elenco e com a equipe. O documentário, relembrando o filme original inovador, além de um olhar sobre o making-of de Sexta-feira 13, algumas cenas cortadas e as sete melhores mortes editadas num vídeo super show. Nos discos 15 e 16, são os dois últimos discos de bônus, com as novas entrevistas com Sean Cunningham, com o produtor e diretor Steve Miner, com o compositor Harry Manfredini, com os atores Harry Crosby, Bill Handolf, além de novas visitas às locações de Sexta-feira 13, parte 1 e 2, apresentadas por Michael Gingold. Entrevista com Matt Verbois e Michael V. Gerhard, da La La Land Records, e o compositor Harry Manfredini também, e uma infinidade de extras, documentários, curtas, vídeos e tudo mais, especialmente produzidos para essa edição, que é obrigatória para qualquer fã da franquia. E o que vocês acharam desse box, pessoal? Eu estou aqui assim, maravilhado, a qualidade dele é perfeita, a parte 3 que eu estava muito querendo ver em 3D, finalmente eu consegui, na melhor qualidade possível, eu estou muito satisfeito com a compra. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e se vocês já têm outros itens do Sexta-feira 13 na coleção. Lembrando que eu estou à procura dos cartazes de cinema do Sexta-feira 13. Quem tiver, entre em contato comigo. E caso você não seja inscrito ainda no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas as redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá!